E aí pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, vamos para Birigui, uma cidade no interior de São Paulo, que é... o pessoal é muito forte no ramo de calçados, eu estou aqui na Bannerjet hoje, vocês estão vendo aqui, o carro está pronto, o Leandro está carregando as coisas, ele vai comigo de novo. Agora é só falar tchau para a família aqui, a Isabelle e a Panina, que é nossa pequenininha. Está desesperada. E vamos partir, vocês vão acompanhando aí. Tem Birigui, Leandro e Ivão lá no fundo fazendo a parte elétrica. Estou aqui responsável pela Texjet, já vamos colocá-la para cima. Aqui é o forno dela, a mesa de corte está ali, já está montada. Vamos cair para a noite aí e tentar adiantar o máximo possível nesse primeiro dia de instalação. Nove horas da noite, olha o imprevisto aqui, olha. Ficou para trás no despacho, quando mandaram a máquina, filme para fazer a transferência da Texjet. Faltou tinta e faltou pó de poliamida. Aí o Diego veio aqui de última hora socorrer a gente, olha. Veio lá da nossa cidade, direto para essa instalação. Está aqui no carro, no jeito. O cliente talvez nem saiba disso, mas essas coisas acontecem, viu gente. E amanhã nós vamos de novo lá para terminar a instalação. Finalmente, estamos com tudo pronto, tudo rodando, tudo imprimindo. Mesa de corte funcionando perfeito, pessoal treinado. Agora nós estamos aqui, sei lá que hora que é agora. Vinte e duas e alguma coisa. Quase onze da noite. Vinte e três? Onze horas da noite. O Leandro está aqui. Guerreiro também numa correria lascada. Estou trabalhando até agora também. Nós fizemos agora a instalação final da Texjet, que é a máquina que imprime direto no filme. Que vai substituir todos os processos de estamparia. Não digo todas, mas eu penso que a maioria. Aqui, ó, já tem umas impressões que nós fizemos. Tudo bonitinho. Aqui a parte de trás, o branco, já está com a cola de poliamida. Esse pó que vocês estão vendo aqui é o poliamida. Que aí passa aqui, eu vou mostrar alguns vídeos dela imprimindo. Tudo automatizado através desse monte de botão e controle, temperatura que tem na máquina. Aqui na frente tem o forno, que faz esse pó virar cola, virar a forma sólida e homogênea. Aqui tem a máquina. Do lado da máquina tem um soprador térmico, que acaba de imprimir, precisa desse soprador. Tem mais uma automação aqui atrás, que é uma barra anti-estática. Que está aqui, ó. Para poder andar estática no filme. Aqui tem uma mesa aquecida. Aí imprimindo o filme. Do filme vai para as máquinas de transferência, que estão aqui, ó. Eu vou mostrar alguns materiais que a gente fez agora e que fez depois. Esse aqui a gente estava testando o branco com 20%. Pode esticar o tanto que quiser. Igual a gente chegou a estragar o tecido aqui de tanto que esticou. Não dá problema na estampa. E o resultado é de verdade muito bom. Estamos bastante contentes, porque é a primeira máquina dessa inteira digital com esse processo completo. Que foi trazida para o Brasil. Foi a Banerjet que trouxe. O nome dela é PexJet 60, justamente por conta da largura. E ela substitui esse monte de outras tecnologias. O pessoal vem tentando fazer. Igual aquela POC, que imprime laser branco e colorido. Depois dali, ele ainda tem que fazer a questão do poliamida em si, o que é um processo complicado. Corte, tudo essas coisas para poder transferir. Acabou. Hoje você imprime. Tá vendo? Um punhado de estampa. Isso aqui é cada uma camiseta. Vou mostrar para vocês como é que ficou essa daqui na camiseta do pessoal. E a gente tem um sistema exclusivo que permite a estampa entrar e sair o ar. Para não ficar aquela coisa emborrachada. Aquela coisa ruim de vestir. Então você não sente aquele calor. Principalmente o Brasil, que é esse país muito quente. Isso aí faz diferença. Então fica bem agradável para quem usa. Tá vendo os furinhos? Isso é exclusivo desse equipamento nosso. Lógico, provavelmente, mas a gente vai copiar isso depois. Mas é bem exclusivo. E aí, do jeito que está aqui, é só transferir para a camiseta, para a máscara. Qualquer produto de tecido que você venha fazer, sacola. Você pode, desde vender a estampa com o pessoal que quer. Você pode também ter uma estamparia ali na tua empresa com prensas. E o cliente vai com as camisetas dele prensa e paga a estampa para você. Tem um monte de modalidade de venda com esse tipo de produto. Você também pode fazer o seguinte. Vender para artistas. Esse é um novo negócio. Os artistas do Brasil inteiro que pintam. Você imprime a estampa para ele. E o que ele faz? Ele vende a estampa dele com os direitos de imagem dele para empresas grandes que fazem camiseta. Eu não autorizo você a fazer o meu desenho, mas eu vendo para você a estampa. Por R$10, R$12, R$15, que seja, que essas camisetas têm valor agregado muito alto. E você vende para esse cliente por quanto você quiser. R$5, R$10, R$15, R$8, R$3, o que você achar interessante. O bom de começar um negócio novo é que a aceitação de um preço maior é mais fácil. Porque você está com um produto que ninguém tem ainda. Com uma tecnologia muito maior, mais fácil e muito bonito de ser visto. Vocês vão gostar bastante de quem fizer o teste, pegar as amostras com a gente e fazer o resultado desse novo processo. E agora inteiro digital. Aquelas empresas gigantes de silk vão se tornar escritórios limpos e mais organizados. Com muito menos gente. Isso aqui é o legal, né? Então até já já com mais um pedaço do vídeo. Funcionou? Funcionou. Esse aqui eu acho que é um coelho, um cachorro? O que é isso? Esse é um coelho. É um coelho, um aplique de tênis, cortado no couro sintético. Perfeito, sem dentes, sem nada. Eu vou trocar. Eu vou trocar a lâmina. E já. Já saiu tudo, já. O que é isso? O que é isso? Hoje. Vamos lá. 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 Vamos lá.